Olá, eu sou Francis Paula Costa, vamos ao segundo vídeo da nossa série LIM. Ah, e se você não assistiu ao primeiro vídeo, volta lá então, hein? E eu sou Daiane Cristina, juntas vamos falar sobre a filosofia LIM. Vem com a gente! Para começar, vamos conhecer os princípios da filosofia LIM educacional. Lembrando que estes são baseados na filosofia LIM Manufactory, trazendo aí o pensamento sobre eliminação de desperdícios e redução de custos. O primeiro princípio é a identificação de valor. Neste caso, aplica-se o pensamento da importância para o cliente, que vai além do preço de um produto ou serviço. Você já parou para pesar o valor da sua atividade para o seu cliente e para o sucesso da sua empresa? Se você ainda não pensou nesse valor, vou te ajudar agora trazendo o segundo princípio. Este é baseado na identificação e mapeamento do fluxo de valor. Aqui, nós vamos trazer a ideia de eliminação de desperdício e redução de custos, otimizando assim o tempo de produção da sua empresa. Já o terceiro princípio cria um fluxo contínuo, apenas com as atividades que agregam valor, proporcionando assim rapidez no atendimento às demandas do seu cliente. Usando esse fluxo desenhado anteriormente, chegamos agora ao quarto princípio. Este agora vai falar sobre a demanda, fazendo uso de ferramentas de gestão, como por exemplo, o quadro Kanban, e trazendo assim uma execução de tarefas com muito mais eficiência nos nossos ambientes educacionais. Agora, o último e mais desafiador dos princípios é a busca pela perfeição através da melhoria contínua dos processos. Aqui, utilizamos o ciclo PDCA para garantir a satisfação dos nossos clientes. Gostou do nosso vídeo? Então curte, compartilha e aguarde o próximo vídeo da nossa série. Vem ser lindo! Vem ser lindo!